Bom, sobre a formalização da candidatura a Trump e o anúncio do vice, vamos convidar o professor de Relações Internacionais, João Estevan. Professor, bem-vindo, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Muito obrigado. Queria que o senhor falasse um pouquinho, já são quase três dias depois daquele atentado do último sábado. Nós mostramos aí as imagens, para quem está nos acompanhando por imagem, quem está no rádio já acompanhou a tradução disso, do ex-presidente Donald Trump chegando ao evento com um curativo ali na orelha, fazendo o mesmo sinal com o punho cerrado que ele fez logo depois de ser atingido e se colocar de pé, ainda ensanguentado, com o início da convenção, a nomeação do vice. O senhor concorda com a avaliação que muita gente fez logo depois do atentado ali, de que aquilo teria garantido, de uma vez por todas, uma eleição já, até então, quase ganha para Donald Trump ou não necessariamente, professor? Olha, sempre que quando a gente fala de eleições, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país, existem vários fatores, inclusive fatores do acaso, que podem acabar afetando as eleições. O cenário já era bastante complexo para o atual presidente Biden, por vários fatores, desde fatores ligados à política externa norte-americana, à economia norte-americana, de maneira mais específica, à inflação que os Estados Unidos têm apresentado nos últimos anos, e também para a própria figura do Biden, como foi visto em diversos meios de comunicação e por diversas personalidades, tanto do cenário mais neutro, o lixo ao chamelecão, quanto também para o Partido Democrático. Mas, então, é difícil já de ver como é que seria essa eleição, mas é certo que ela já estava se complicando para o presidente Biden. Mas, depois do atentado contra o ex-presidente Trump, e também, dada todas as circunstâncias que têm envolvido até essa capacidade de se rearticular após o atentado, é difícil de ver ainda que a eleição está já colocada, que os resultados já estão colocados, mas é claro que o resultado, a situação que já era complicada para a candidatura democrata, hoje é ainda mais, existe um certo consenso de que não somente esse atentado, como todo o contexto em que ele ocorre, tem favorecido muito a candidatura do ex-presidente Trump. Claro que sempre há a possibilidade de reverter o cenário, de N fatores acabarem atuando a favor ou contra um candidato, mas a situação como ela se encontra hoje favorece, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de uma eleição, de uma reeleição de um Trump. Professor, queria ouvi-lo a respeito dessa escolha de J.D. Vance para ser vice na chapa de Trump. Ontem nós mostramos que havia quase dez possibilidades, ou pouco menos que isso, nomes possíveis para ocuparem esse cargo, essa vaga na chapa de Trump. foi feita essa escolha pelo Vance, que é um nome mais conservador dentro do Partido Republicano, ao mesmo tempo também muito ligado à causa operária dos trabalhadores e em regiões, em estados muito beneficiados pelos democratas, que tem também muitos eleitores democratas. Mas para além disso, qual teria sido, na sua opinião, a intenção do Partido Republicano de escolher o nome dele para compor chapa com Trump no momento de suavização de discurso? Que agora a gente espera que, nesse discurso que vai ser feito na próxima quinta-feira pelo Trump, ele venha um pouco menos agressivo, um pouco menos extravagante, depois do atentado sofrido no último sábado. É até interessante notar que essa escolha se dá inclusive diante de vários nomes significativos do Partido Republicano e do Trumpismo, como o próprio Rubio. Mas eu diria que a escolha do Vance, por mais que seja uma figura nessa sala trumpista do Partido Republicano, que tem sido predominante nos últimos meses, até nos últimos anos do Partido Republicano, ela aponta para algumas direções. Em primeiro lugar, como já foi falado, pela própria mobilização que o Vance consegue fazer com essa classe trabalhadora, essa classe média norte-americana, do Russell Bell, o Sardio Heisman falando, claro, mas dessa região que foi bastante afetada por todas essas transformações econômicas e sociais que ocorreram nos últimos anos nos Estados Unidos. Então a tentativa de se reconectar com essa base, que foi também a base de apoio em grande parte da eleição de Trump em 2016. Além disso, existe um outro ponto também, com a possibilidade de conectar o trumpismo com um nome que esteja mais alinhado com os ideais econômicos também, de Trump. Existe, nos últimos anos, o Vance tem colocado uma postura muito menos ligada ao livre mercado, ao que ele chama de absolutismo do livre mercado, para uma proposta que alguns têm chamado de nacionalismo econômico, se não a maior intervenção do Estado na economia, mas pelo menos uma flexibilização dessa política de livre mercado. E em terceiro lugar, eu diria que existe um outro ponto, que é o geracional. Hoje, a gente pode entender essa opção, essa escolha do Vance como vice-presidente como uma forma de, um apontamento para formar uma nova geração do trumpismo dentro do Partido Republicano. Claro que isso ainda vai se desenvolver e ainda vai se desenvolver durante a própria vice-presidência do Vance, caso o Trump seja eleito, mas existe a perspectiva de se formar uma nova geração ligada ao trumpismo, como aconteceu em outras gerações também da política republicana nos Estados Unidos desde os anos 80, por exemplo. Então, eu viria nesses termos, tanto termos socioeconômicos, políticos, mas também, eu diria que geracionais. Professor José Maria Trindade quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pois não, muito bom dia, professor. Professor, a experiência de política mostra que nenhuma campanha é igual à outra, como também nenhuma gestão, mesmo em reeleição, é igual à outra. Qual é a diferença desse novo Trump que está nessa nova campanha, depois, evidentemente, da última gestão? O senhor vê algo de diferente, como posturas e mesmo uma proposta de governo? Eu diria que, dado o contexto em que os Estados Unidos se encontram, e um contexto muito variado, tanto de se conhecer já o que é uma possível presidência de Donald Trump, quanto também o contexto próprio político, eu diria, da sociedade norte-americana, essa polarização que, ao invés de arrefecer, como se buscou na gestão democrata de Biden, muito pelo contrário, ela se manteve e até se intensificou. A gente consegue ver, por exemplo, que o próprio Vence também, que era uma figura mais moderada, conservadora moderada, no Partido Republicano, não somente o Vence, claro, mas outros políticos também tiveram esse apontamento para a posição mais radical, inclusive com algumas abordagens, algumas teorias, como teres caras a esse novo conservadorismo do Partido Republicano. Então, eu diria que, apesar de a gente saber como é que a política Trump provavelmente vai se desenvolver, muito parecida, aparentemente, com relação ao primeiro mandato, inclusive em questões ligadas à imigração, particularmente em questões ligadas à imigração, mas eu diria que, nesse contexto político, talvez uma política, pelo menos uma posição mais acirrada, menos a acta a um diálogo, uma flexibilização, seja um ponto bem possível, de acordo com o correto. É certo que o tema que mais tem se colocado como significativo na candidatura é o tema da imigração, então é muito provável que não somente seja continuada uma postura parecida com a do primeiro mandato, mas também ela seja intensificada. Afinal de contas, a gente vê alguns espectros da política norte-americana, inclusive para o Partido Democrata, tendendo a essas políticas mais afirmativas, até mais radicais também com relação à imigração, algo que já foi, inclusive, pontuado pelo próprio Trump durante a candidatura. E diria também que é possível esperar uma maior flexibilidade com temas como desregulamentação econômica, talvez até a própria escolha do Vence aponte para essa possibilidade, justamente com uma tentativa de não somente retomar aquela política comercial e industrial que se tentou durante o governo Trump, mas também tentar conseguir mecanismos econômicos para diminuir a inflação e também elevar o crescimento econômico nos Estados Unidos. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, João Estevan. Professor, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Nível. E até a próxima. Obrigado.